A vítima, identificada como Sebastião Costa da Costa, mais conhecido como Fabrício, foi assassinada a tiros na cidade de Medicilândia, no sudoeste do Pará. Segundo informações, o crime aconteceu próximo a um posto de combustível por volta das 10 horas da noite. A polícia militar realizou buscas pelo perímetro da área para tentar identificar os possíveis suspeitos, porém, não foram encontrados. O crime aconteceu no centro da cidade, na Avenida dos Imigrantes. Quando os policiais militares chegaram ao local, encontraram Sebastião com diversas marcas de disparos de arma de fogo, já morto. Até o momento, não se sabe a motivação do crime. A polícia militar realizou o isolamento da área até a chegada da polícia civil, que abriu o inquérito para apurar o homicídio e tentar achar os autores dos disparos. Qualquer informação que ajude a desvendar o crime pode ser repassada ao 181 ou ao 190. Segundo dados do Portal da Transparência da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, a Segup, o município de Medicilândia registrou no ano passado somente um caso de homicídio ocorrido no mês de março. Neste ano, o último caso foi registrado no mês de julho, quando um ex-presidiário foi morto a facadas e achado sem vida no meio da rua. Os suspeitos foram presos dias após o crime.